É uma dor, tem um cabelo Ah, vai se vai dar mais Olha lá, não é? Que coisa que você fez? Que coisa que você fez? Nossa, parece muito luz Olha isso, cabelo com luz Isso, sim Cabelo com luz Ah, você não gosta, tá vendo? Peraí, eu perdi Peraí, eu vou puxar outra vez Tá aí fora Não, não, pera Peguei, peguei Aí que minha pulou a resposta Aí que me botou a resposta Aí que me botou a resposta Acabou É um desculador É um desculador mesmo, gente Pelo amor de Deus E havia inclinado o quê? É um desculador É um desculador Havia inclinado Cadê o danado, perdi? Olha que eu me fome Cadê? Eu sumi O quê? Eu sei que a gente não viu mais bonito Ela tá muito longe Peraí, não, 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 não Não, 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 não Calma, 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 calma Agora, a gente vai fumar É um desculador mesmo Deixa eu fumar Olha que eu tá sumindo Descula Eita-si Opa! Deixa eu unwiro Peraí Vamos lá Eita-se Eita-se Agora, eita-se se pode aproximar a imagem? hã? sei, 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 mas era muito incêndio afetado um pouco mas eu não vi que voltou lá em cima, ó, ó hã? bem lá em cima, né? é, dentro da vida é, dentro da vida é, dentro da vida não tem problema olha e, dentro da vida sempre caminhando e ai, dentro da vida e ai, dentro da vida e ai, dentro da vida ai, dentro da vida é olha, a bonita está recuperando minha filha olha, ele voltou Olha ele está mudando! Ele está mudando! É! Ele ficou de uma parede lá! Ele ficou de uma parede lá! Ele está mudando! Ele está mudando! Ele está mudando! Ele muda gente! Olha! Ele muda! Vamos fazer ele vir aqui! Puta merda! Que lindo! Olha! Ele está mudando! Olha! Olha! Ele está mudando! Mas olha! Ele muda! Parece aquele... Ele está mudando! Puta! Ele está mudando! Ele está mudando! Puta! Aproxima a imagem! Aproxima a imagem! Estou tristando Rafael! Estou tristando! Ai! Ele está me tirando aqui! Mas eu aguento! É! Olha! Olha! Tudo aberto! Parece uma aranha! É! Olha lá! Não! Ele está tirando! É! É! Uma aranha! Uma aranha! Olha! O que é o que é agora? É! É um balão! Não é não! O balão me muda! Não! Parece o sol! Olha! Ele está vindo para cá! Parece uma grande aranha, né? Uhum! Aqui ó! Perdi! 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 E aí